Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar. E vamos falar de séries, séries Disney Plus, séries Marvel, hein? Tá tendo mudança, né? Eles estão querendo mudar o jeito de fazer as séries, pensar esses produtos na Disney Plus, não como meros mini filmes, como foi a grande peça de propaganda, né? Quem tava lá lembra. Ah, vão ser filmes só que pra streaming, vão ter qualidade de filme, vão ter tratamento de filme. Começou muito bem, mas o negócio acabou virando uma fábrica de salsicha, né? Então mudar essa mentalidade de fazer mini filmes, de fazer minissérie e começar a fazer seriado mesmo. Temporadas, season, mid-season, showrunner, coisas mais voltadas à produção de muito, muito conteúdo, conteúdo duradouro. E algumas séries que foram feitas, que poderiam render uma segunda temporada, vão ter que ser adaptadas pra esse formato, né? Algumas não vão ter mais como, outras não tem nem mais história pra contar. Por exemplo, WandaVision. WandaVision é uma história fechada. Não há pra onde correr mais com WandaVision, principalmente porque Feiticeira Escarlate já foi pra outra história. No Doutor Estrema, eu tive essa loucura e não faz nem sentido chamar de WandaVision, segunda temporada. Acabou. Falcão em Cidade Invernal, mesma coisa, não existe mais Falcão. O Falcão agora vai ser um outro cara. O Sam Wilson é o Capitão América? Não faz sentido, vai ter um filme dele. Não faz sentido uma segunda temporada de Falcão em Cidade Invernal, pelo menos não com esse nome. Quem mais não vai ter mais segunda temporada? Não faz sentido também o Gavião Arqueiro, acho que também já fechou a história. Invasão Secreta também não faz sentido. Mas outras a Marvel considera reformular para que gerem mais temporadas. Primeiro, Miss Marvel, que apesar de não ter ido bem no cinema, a personagem da Kamala Khan no Marvels, apesar disso foi uma série que encontrou o seu público, uma fatia mais jovem do público da Marvel que assistiu Miss Marvel. Os números provam que o público mais jovem assistiu Miss Marvel, se interessou pela série. E isso interessa a Disney. Então Miss Marvel seria uma série que ganharia uma segunda temporada. A série tem um gancho para o filme, mas pode muito bem voltar para a série. As histórias da Kamala na escola não acabam e tudo voltou no final de As Marvel como era antes, então podemos ter uma segunda temporada tranquilamente. Outro é uma série que também levanta muitas dúvidas sobre cadê a segunda temporada, quando é que vão fazer, que é Cavaleiro da Lua. Tem algumas vantagens, Cavaleiro da Lua, eu acho que é o produto Marvel Studios nesse momento mais deslocado, se você não considerar lobisomem, né? Mais deslocado do resto, é uma história super independente que poderia render uma segunda temporada mole, mole. Tem gancho, tem um personagem interessante, tem o Oscar Isaac que é um ator conhecido, poderia render mais temporadas, uma correção de rota, joga no spotlight, dá para fazer uma coisa bem legal com Cavaleiro da Lua. Mesmo sem muita conexão com o universo Marvel, nem com crossover, nem nada. Eu acho que a série dessas todas aí é mais fácil de tirar uma segunda temporada dele. Finalmente uma que pode gerar polêmica, que é Mulher Hulk. She-Hulk também entra nessa lista da Marvel de séries com possível adaptação para o sistema de múltiplas temporadas. Talvez porque Mulher Hulk são episódios que tem um caso da semana. Então é fácil você criar mais casos da semana, fazer uma historinha que ligue tudo e cada semana ter lá uma divertida história de advogados e romances frustrados. É o estilo da série, a série não agradou principalmente o fã da Marvel, que chiou um monte, mas outras pessoas gostaram. O investimento que é feito na Mulher Hulk, o investimento que é feito na captura da Tatiana Mislane, foi uma série muito cara, mas é uma série que tende em próximas temporadas ficar mais barata, porque o efeito está pronto. Eles só precisam renderizar melhor, aparar aresta, deixar mais realista. Tem melhoras para fazer em Mulher Hulk, com certeza. A crise dos efeitos especiais ficou muito evidente naquela série, mas é uma série que foi feita um investimento grande e não faz sentido deixar esse investimento para lá. Uma vez que um filme de Mulher Hulk, pelo que está aparecendo, entra na mesma casa do Hulk. Não dá para ser feito sem o Universal estar junto. Só pode ser feito série. Então o jeito de fazer o Hulk continuar contando histórias do Hulk é jogar na série She-Hulk. Então é mais uma série que poderia ser trabalhada. As séries que ainda vêm por aí, é Echo, Agatha, que é um spin-off de WandaVision, né? Se quiser considerar Agatha na segunda temporada de WandaVision, pode. Agatha, Coração de Ferro, Wonder Man, Magnum, são outras séries que estão em desenvolvimento, ou já filmaram, ou estão com estreia adiada. Essas a gente não tem informações, vai depender muito de como elas vão performar para entrarem nessa turma ou não. Eu acho que o Demolidor, como já está sendo reescrito, já é a primeira série nessa nova mentalidade de fazer um produto um pouco mais seriado e não minissérie. O Demolidor já está sendo esperado para ter múltiplos episódios, né? Serão 18 episódios, duas mini-temporadas de nove, uma mid-season no meio, já está com um formato mais sério. Eu acho que é o mais fácil agora de fazer essa conversão. Por que a Marvel pretende fazer isso? Justamente para desconectar o cinema da série, para que o evento cinematográfico não se misture com o evento série, que a série tem mais cara de série e menos cara de cinema, para que você não sobrecarregue com vários filmes. Então existe uma série ali que é um derivado, beleza, um pouco mais distante, mas tem os filmes que são os grandes eventos, que é o que Demolidor, a série, quando era na Netflix, é assim que funcionava, né? Ela tinha conexões com o universo Marvel, mas não era algo muito, muito forte. Tinha os citações, que depois foram se perdendo, foram ficando cada vez mais distantes até o cancelamento do Demolidor. Mas enfim, eu acho que a ideia é fazer mais o que a ABC estava fazendo, voltar mais um pouco naquela ideia das séries derivadas, mas não necessariamente intrincadas e importantes para entender o tudo. Então a pessoa pode entender Capitão América, que cara é esse, que o São Wilson virou Capitão América e o que aconteceu? Ah, você tem que ir lá no seu foco com a senhora do Invernal para entender. Ah, eu tenho que ir ensinar Disney Plus. É, não funcionou, esse plano não funcionou. Então estão refazendo e fazendo as séries terem mais independência para que funcionem sem essa pressão de estar o tempo todo funcionando em parceria com o cinema. É uma estratégia, uma mudança de rota, pode ser que funcione, quem sabe, vamos ver. E eu quero saber o que você acha. Você acha que vai funcionar? Você acha que essas três séries são as ideais? Você colocaria alguma? Você tiraria alguma? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente está de volta com mais assunto da Cultura Pop. E aqui na tela já estão aparecendo opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Pode ser que a publicação essa semana fique um pouco instável, porque eu estou com problema aqui com a internet, a dona é vivo, não está ajudando, estou sem internet dois dias, estou tendo que postar os vídeos da padaria. Então pode ser que atrase um pouquinho esse vídeo que não sai exatamente no horário de almoço, mas eu peço a vocês que tenham paciência, que já estamos resolvendo. Tá bom? Muito obrigado, até mais, até breve, até chá. Tchau.